Bom, meus amigos, estou aqui mais uma vez com uma receita maravilhosa de uma sobremesa deliciosa, gente, vocês vão adorar. Então vamos aqui aos nossos ingredientes da nossa receita. Gente, os ingredientes aqui são esses daqui, né? 10 biscoitos... Bom, aqui tem o negresco, né? É feito com óleo, mas como eu não encontrei óleo aqui no mercado aqui perto de casa, eu comprei o negresco mesmo, mas serve o óleo também, tá bom? Uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e aqui eu tenho meio pacotinho de gelatina sem sabor já hidratada e já derretida, tá bom? Para a gente colocar aqui na nossa receita. Primeiro a gente vai fazer assim ó, a gente vai tirar o recheio da bolacha. Vou tirar todo o recheio de todas elas, tá bom? Eu vou aqui fazer com todas, vou tirar o recheio de todas e daqui a pouco eu volto dando continuidade aqui na nossa receita. Bom, aqui eu já tirei todos os recheios das 10 bolachinhas de negresco, tá? Elas estão aqui ó, e depois eu vou triturar elas para misturar o restante da receita. E agora vamos dar continuidade, vamos colocar aqui as duas caixinhas de creme de leite, o leite condensado. E agora nós vamos colocar aqui a gelatina. É meio pacotinho de gelatina, tá bom gente? Agora se vocês quiserem fazer o dobro da receita, se vocês quiserem dobrar, né? Aí vocês coloquem um pacotinho inteiro, tá? E agora eu vou levar isso tudo aqui para bater no liquidificador e já já eu volto dando continuidade. Bom gente, já bati tudo aqui no liquidificador e agora eu vou misturar as bolachas trituradas, tá bom? Como eu tinha falado para vocês que é colocar no final da receita, tá bom? E agora aqui eu vou colocar para vocês verem, tá? Aí, misturei. E agora, eu irei colocar aqui. Não tem como ficar ruim o negócio desse, né gente? Agora aqui é só levar para a geladeira umas duas, três horas mais ou menos. Até que fique bem firme, né? Bem consistente mesmo. Aí depois eu volto mostrando para vocês como ficou e experimentando, tá bom? Até daqui a pouco. Nossa sobremesa deliciosa está pronta. E eu agora aqui vou experimentar para vocês verem como ficou maravilhosa a nossa sobremesa. Olha isso. Vamos experimentar que deve ficar maravilhosa, né? Vamos ver. Que delícia, gente. Que delícia de sobremesa. Um gostinho especial de baunilha, assim, do recheio do biscoito negresco. Ficou maravilhoso, gente. Vocês não podem perder em fazer na casa de vocês que a família inteira vai amar essa sobremesa, tá bom? E espero que vocês gostem, tá certo? E muito obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Vocês que estão chegando agora aqui no meu canal. E não se esqueçam de se inscrever, tá bom? Deixe o joinha de vocês e ative o sininho, tá bom, gente? Um grande abraço a todos e fique com Deus e tchau, tchau. 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 Tchau.